Um rapaz de 14 anos foi baleado no peito na noite desta terça-feira em Camboriú. Ele estava em frente ao local onde mora, na rua Embuia, quando dois homens passaram atirando. O rapaz foi levado ao Hospital Ruth Cardoso em estado grave e, segundo a família, será transferido para Joinville. Até o momento, ninguém foi preso.